Ivanil Nesker é um anônimo. Ele transformou-se numa montada de papéis e fotos desbotados na Quarta Delegacia de Polícia de Belo Horizonte. Era um jornalista independente, como milhares de outros que trabalham nesse ofício pelo interior do país. Em maio de 2015, Ivanil foi emboscado, torturado, morto e decapitado no vilarejo de Padre Paraíso, no Vale de Quintiúnia. Seu corpo foi encontrado sem cabeça por camponeses da região. Trata-se de um procedimento típico da Idade Média. Ivanil investigava atrocidades cometidas por uma quadrilha de traficantes. Além de mercadejar cocaína, ela se dedicava ao tráfico de pessoas para serem prostituídas na Europa, preferencialmente crianças com menos de 15 anos de idade. Já se passaram cinco anos e a polícia não descobriu os assassinos nem os mandantes da barbárie. Desde que ele perdeu a vida, pelo menos outros 20 jornalistas foram eliminados por exercer seu ofício. Entendemos bem a dor que foi submetida à família de João Alberto Freitas, espancado até a morte no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, no dia 19 do mês passado. Ivanil foi morto porque era jornalista. João Alberto por ser negro e pobre. Nesses casos, não existe granação para a violência. Ambos devem ser repudiados fortemente.